A semana passada teve duas ocorrências, infelizmente, com pessoas que perderam a vida. Um fato ocorreu no dia 4, ali no parque municipal, foi localizado um corpo. A polícia militar foi até o local. A polícia civil já estava no local e tomou as providências em relação ao fato. A princípio, não se pode afirmar como que aconteceu, porém a polícia civil abriu o procedimento para apurar os fatos. A princípio, não foi morte violenta por assassinato, mas a polícia civil vai averiguar as informações da maneira correta. O segundo fato, também envolvendo, infelizmente, uma pessoa que perdeu a vida, ocorreu aqui no centro da cidade. A vítima foi até a residência de uma amiga e no local ela veio a passar mal e aparentemente teve um infarto. A polícia militar foi até o local, juntamente com a ambulância. A vítima foi socorrida até o hospital, porém no hospital foi constatado que ela realmente tinha vindo ao óbito e o médico constatou que realmente era um infarto, que ela tinha sofrido. E na data de ontem teve uma ocorrência de lesão corporal. A vítima procurou a polícia militar, violência doméstica, porém o suspeito não foi localizado. Como é de prática, a ocorrência foi registrada e encaminhada à polícia judiciária civil para providências. E sem dúvida é muito importante, se você mencionar essa questão de violência doméstica, informar a nossa sociedade autogarsense, principalmente as mulheres, qualquer coisa, pode estar acionando a polícia militar aí, porque é crime, não deve acontecer. Sim, com certeza. Temos a lei Maria da Penha, uma lei, eu acredito que é a legislação mais conhecida, todo mundo conhece, já ouviu falar da lei Maria da Penha, e a polícia militar está à disposição de todas as mulheres, e eu acredito que ela tem que fazer o uso correto da lei, procurar os seus direitos, procurar e dar continuidade na ocorrência, representar quando ocorre esse tipo de violência, e não apenas violência doméstica, violência psicológica, violência financeira, tem vários tipos de violência que a lei Maria da Penha amplia, e as mulheres podem procurar a polícia militar que está à disposição. A população em geral também, vale a gente sempre lembrar, como o senhor deixou claro, que só teve essa questão de lesão corporal na data de ontem, trabalha sempre junto para manter a paz aqui na nossa sociedade. Sim, com certeza. A polícia militar está diurnamente trabalhando para manter a paz social, e estamos à disposição, através do telefone de contato, que infelizmente nós não temos condições de manter um policial para atendimento do 190, mas temos um telefone que é celular e fica à disposição da viatura 24 horas por dia, que é o 99710038.